Sou vaqueira alucinada Quente um maneiro e uma mulher pra dar cheiro Não quero coisa melhor Quando eu não estou na pista Puxando o rabo de boi Dando queda de dador Tô escutando a sanfona Arrochando uma morena e aproveitando o forró Quando eu não estou na pista Puxando o rabo de boi Dando queda de dador Tô escutando a sanfona Arrochando uma morena e aproveitando o forró Tô em toda vaquejada Não fico sem namorada e sem o forró também não Gosto quando o locutor diz o boi é um terror O cavalo é corredor e valeu o boi campeão Tendo um locutor falando e uma multidão gritando Abra a porta do jiqui Um boi pra eu derrubar nega e forró pra dançar Pode o mundo se acabar que eu não estou nem aí Quando eu não estou na pista Puxando o rabo de boi Dando queda de dador Tô escutando a sanfona Arrochando uma morena e aproveitando o forró Quando eu não estou na pista Puxando o rabo de boi Dando queda de dador Tô escutando a sanfona Arrochando uma morena e aproveitando o forró Tô em toda vaquejada Não fico sem namorada e sem o forró também não Gosto quando o locutor diz o boi é um terror O cavalo é corredor e valeu o boi campeão Tendo um locutor falando e uma multidão gritando Abra a porta do jiqui Um boi pra eu derrubar nega e forró pra dançar Pode o mundo se acabar que eu não estou nem aí Quando eu não estou na pista Puxando o rabo de boi Dando queda de dador Tô escutando a sanfona Arrochando uma morena e aproveitando o forró Quando eu não estou na pista Puxando o rabo de boi Dando queda de dador Tô escutando a sanfona Arrochando uma morena e aproveitando o forró Tô escutando a sanfona Obrigado.